Mano, eu tô... o cara tá bom Oi 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 Toma 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 Tu de quatro e eu botando é sequência de toma, toma Fica de quatro, vai, tá rebolando, vai Fazendo cara de safada, piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha Tu de quatro e eu botando é sequência de toma, toma Quer escutar, buscar boa, vai aonde? Youtube, não tem jeito J.C. Shank, é o melhor Ela passou, eu falei de piscio, ela me olhou Aí fluiu dentro do quarto, nação a mil Mó percussão, mano que parou, mexendo na onda da planta Ela com cara de santa, falava xin, se não Os planos, se tem paninho, tem black line Quer que eu te chame de piranha Tu de quatro e eu botando é sequência de toma Toma, 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 toma Eu tô carregando ele e ele tá me carregando, não é louco? Não, eu tô, eu tô te carregando Eu tô carregando meus pontos, não é? Não é, Lucas? Pode tomar pacite Cara, eu tô, já tenho Tô me confundindo muito com o seu nome de um e depois da gente Caraca Tô precisando de um e depois da é Também Ah, não, é de que só Ah Ah, lá, lá Ah, lá, lá Aqui tem uma MP5 Vem, 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 tu faz Vem pro fight Vem pro fight Meu bonzão Meu bonzão, vem pro fight Vem pro fight Vem pro fight Vem pro fight Vem, vem, vem Vem pro fight Vem, 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 vem Vem, vem oi cara chamando tensão tem um cara aqui tem um cara aqui tem 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 deixa pra mim deixa pra mim cadê cadê calma ele se cortou eu vi uma cabecinha ali aqui do outro lado cadê viu uma cabecinha aqui tem um gelo que eu tenho três que é um aqui 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 já tem Eu já tenho. Tu acha a mochila level 3, pode me dar? Quer cura? Não. Eu que cura, que cura, que cura. Não, não. Meu cara. Tá de lado ou outro lado lá? Tá de lado. Tá de lado. Que merda? Na guarita. Aqui, aqui, capandinha. Capandinha. Cadê ele? É porque eu não vou falar. Olha aí. Toma, toma, toma. Não capa, não capa, não capa, não capa. Não capa. Não capa, não capa, não capa. Qual foi, cara? Deixa eu matar só um. Pô, senão tu tem uma vida. Tu tem que deixar eu matar. Tem que deixar eu morrer daqui a pouco, porque eu quero morrer. Também pega o teu, deixa eu nada pra tu. Tem já quatro gel. Quer gel? Quer? Ficar querendo também. Eu tô com duas. Tô com quatro. Pelo menos eu tenho. Pô. Agora deixa eu do meu lado. Que eu não tô, né? Vou acabar com o tio. Grande merda. Grande merda. A direttura. Pô. Aqui teme. MELkick. Pode någonting. Qual foi, cara? Pão teme, ninguém teme. Qual foi, cara? Bora, eles droppam! Esse daqui! Chega aí, cara! Eu vou te chegar aqui, mano! Ai, tem um cara aqui na minha frente! Morri aí! Vem pra cá, mano! Como eu tô longe, cara! Ele tá ali de trás dela agora! Mota ele não! Mota ele não! Bora, corre! Corre! Agora tem outra coisa! Tô vendo ele já! Tem dois, tem dois! Tem um ali na casa! Da amarela! Da amarela! E o outro ali do... Do coelho! Cadê a casa da amarela? Cadê o coelho? Bora, 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 bora! Caraca! Que legal! Miral, ele tá me atrapalhando, galera! Ei, correu pra casa dela ali! Caraca! Qual foi a capanga? Tá capangando? Eu tô com capanga! Qual foi a capanga? Capanga! Aqui! Ajuda aqui! Capangando! Mano! Ajuda! Ajuda! Não quero se mexer, não! Tô sem a amulição! Já é! Tô sem a amulição! Já é! Ah! Você não pode usar os pés! Comprei futebol! Ah! Dá um pouco de bola de arreio, mano! Também tô sem, cara! Quer ver? Olha o tempo que tu tem! Olha o tempo que eu tenho! Oitenta e quatro! Ah! Vamos aqui! Pera aí! Bora! Não quer ir! Pronto! Já foi! Olha quanta amulição o cara tem! Pega aí! Lá no fundo! Abre a tua mochila! Lá no fundo! Caraca! Sabe o que é fundo? Vai pra baixo! Vai pra baixo! Pega aí! Agora lance a bola para a cesta! Ah! Minha mãe! Que bom! Caraca! Corre! 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 Morri, vai indo, vai indo Galera, eu tô morrendo, cara Pô galera, infelizmente Será que o meu rapazou? Passei Bora meu, o primo que vai me servir Pra flatina Agora Ninguém encarregou nós, né Ó, ó, ó Tá mal calor, né Tá mal frio, né Tomar banho de rir Esse foi o vídeo Galera, eu fui Esse batinho zoado Dois, dois, cocô Serro Lili Tá mal frio, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau